Olá galera, aqui é o NTS10, pra quem não sabe meu nome é Flávio e nessa videoaula eu vou estar ensinando como utilizar uma rádio no seu servidor usando o MediaPlay. Eu já tinha feito uma videoaula, mas usando o NAMP. O MediaPlay é mais fácil porque ele já é um programa nativo do Windows. Então vamos lá. Antes, esse daqui é o meu blog, brasiltingspeak.blogspot.com.br. O link dele vai estar na descrição. Eu coloco mais novidades sobre o TeamSpeak. Você pode acessar, pode divulgar, mandar pros seus colegas, eu vou agradecer muito. Você pode fazer uma doação aqui do lado direito também, que eu vou agradecer muito também. Aí vamos lá. A videoaula que eu vou falar em questão é a mesma coisa, só é mudar o programa de utilização, que é esse daqui, a videoaula 1. Que eu fiz esse vídeo daqui. O programa que você vai ter que baixar é o mesmo. E o MSNIMP de contato, se tiver algum problema, se não conseguir falar, der algum bug, se configurar alguma coisa errada, é isso daqui. Na testa10.hotmail.com.br Então vamos lá. Depois que você baixar aquele programa, esse daqui, que é o Virtual Audio Cable, ele vai estar assim. Se você baixar, ele vai chegar assim. Você tem que descompactar. Usando o WinRAR. Aí você clica na pasta. Eu clico de novo. E tá aqui. Vai ter esses arquivos. Se o seu computador for 64 bits, você vai executar o setup 64.x. Se o seu computador for 32 bits, você vai executar o setup .x. Se você não souber qual é o do seu computador, quantos bits, pode executar esse daqui que vai funcionar se for 32 ou 64, tá? Que é o setup normal. O meu 64, eu vou executar esse. É importante que você execute como administrador, tá? É só clicar o computador direito e a segunda opção, executar como administrador. Ele vai perguntar se você permite, eu vou aceitar. Ele pergunta se eu vou querer entrar lá, eu clico aqui assim. Ele, é... O... A lista aqui, o termo, eu aceito. Depois de ler. Eu sou um usuário avançado, o install. E ele vai instalar. Enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre o que acontece. Se você tentar fazer sem esse programa, o que vai acontecer? Enquanto você estiver falando de um lado, o outro lado não vai conseguir falar. Ó, não tá, tá com o telefone mutado. Tem que apertar aqui pra ele conseguir falar. Mas quando você deixar isso falar, o outro já perde a voz. Então esse programa vai simular uma saída de som a mais. Ele tá instalando aqui. E instalou. Então eu acho que ele instalou. É... Você tem que abrir ele uma vez, tá? Você vem aqui em todos os programas. Procura. Virtual Audio Cable. É esse daqui. Control Panel, tá? Você tem que abrir ele uma vez. Depois você não precisa. Só apertar uma vez. Abrir. E pronto. Você pode botar set aqui. E pronto, tá? Pode fechar já. Agora vamos configurar. Primeira coisa que você tem que fazer. É vir em settings e dentes. Ou apertar Control E. Depois que tá aqui. O seu só vai ter uma, tá? O meu tem aqui. Essas de baixo. Mas você ignora. Você vem em ADD. E nome pra te ajudar. Você pode botar rádio. Então. O nickname eu também vou botar rádio. Que é o nome que você vai entrar no servidor. E eu vou botar ok. Ele criou já. Eu vou em settings. Options. Vou em capture. E vou criar aqui em ADD. O nome que eu vou botar rádio também. Isso daqui é. Pra você não escutar dois sons, né? Ao mesmo tempo. Você pode escolher qualquer um. Porque como você vai deixar sem som. E essas duas barrinhas. Deixar no mínimo, ó. Aí você pode receber mensagem. Tudo mais que não vai. Você não vai escutar. Ela vai aplicar. E depois vem capture. Você cria um novo. Chamado rádio. Capture device. Você vai colocar. O que você criou. Que é o LINE1. Virtual Audio Cable. Você vai deixar. Como transmissão contínua. E vai dar ok. Tá? Eu vou desconectar esse Flavio 1. Que no caso. Ele que vai ser o rádio. Ele desconectou. Pronto. Agora vamos lá no. Windows Media Player. É esse daqui. Pra você configurar. Assim você não consegue. Você tem que clicar nesse botão aqui de baixo. Pra ele ficar na outra. Desse jeito. Aí assim você consegue. Você vem aqui no topo. Aperta o botão direito. Mais opções. Dispositivos. Dispositivos. E alto-falante. E aqui. Selecionar o dispositivo de áudio. Vai ser o LINE1. E vai dar ok. Ok. Pronto. Já pode voltar pra outro. Pra cá. E agora. Pra eu configurar. Pra você conseguir entrar no servidor. Você vem em bookmarks. Eu vou adicionar aqui. Vou adicionar esse servidor. E tá aqui ó. O servidor é 1, 2, 3. E não precisa ser o endereço. Eu vou duplicar ele. Pronto. Um vai ser eu que vou entrar normal. E o outro. Vai ser a rádio. Né. Pra eu conectar com a rádio. Você conecta duas vezes no servidor. Então eu vou botar aqui. Rádio. Identidade. Da rádio. Eu vou escolher a rádio que eu criei. Né. Tá aqui embaixo. Capture profile. Rádio. Playback profile. Rádio. E eu vou dar ok. Quando eu entrar. Tá aqui no final. Botão direito. Connect. E new tab. Pronto. Ele conectou. Eu não escutei o barulho de nada. E você pode ver que os dois microfones estão ativos. Eu vou colocar aqui a música. Mas vocês não vão escutar. Porque o meu. É. O meu microfone. O. Esse programa que eu uso. Ele não captura o som. Ele tá tocando aqui. Eu vou puxar agora. Pronto. Tá tocando a música aqui. Já tá tocando a música. Aí você pode deixar uma sala de rádio. Você cria uma sala. Chamada rádio. Permanente. Permanente. É. Em digital que parece. Pode botar 76. E pronto. E só deixar a rádio lá tocando. Dá a voz aqui pra rádio. Pronto. A rádio tá lá tocando. Tá aqui tocando. É. Mas aí. Tá. Aí você vai. Deixou a rádio e tudo mais. E agora você quer escutar a música. É bem fácil. Você vem nessa. Nessa opção aqui de visualização. Botão direito. Mais opções. Dispositivos. Alto falante. E põe o seu. O que é o seu dispositivo. No caso meu é o alto falante 3. Tá. Aí se eu quiser voltar a escutar. Eu aperto ok. E aqui ok também. Só que se eu querer. Escutar essa música. Não vai dar. Aí eu tenho que passar pra próxima música. Pronto. Agora eu já tô escutando a música. Até parei aqui. É. Possíveis erros. Não é erro. É que pode desconfigurar. É. Esse programa pode desconfigurar. Desconfigurar o seu dispositivo padrão. De escutar ou de. É. Receber. De escutar ou enviar. O som. Se for um Windows 7. Ou um Windows XP. Ou vista ainda. A resolução mesmo. É muito parecida. Você vem aqui no seu áudio de som. Botão direito. Dispositivo de gravação. E procura. Vai procurar o seu. No caso do microfone. É esse daqui. Tá vendo que tá mexendo. Se ele desconfigurar. Ele vai estar mostrando o outro. Que tá mexendo. Não esse. Por exemplo. Se ele estiver mexendo. O mic. O line 1. O line 1. É que ele desconfigurou. Se você estiver com a música parada. Aí você vem no que você usa. Com o botão direito. E você define como dispositivo padrão. E define como dispositivo de comunicação padrão. Aí como esse daqui já tá. Não tem que fazer nada. A mesma coisa em reprodução. Eu vou colocar aqui a música. E você vai ver que esse daqui vai começar a mexer. Se ele fosse esse por exemplo. Aí você vai definir como dispositivo padrão. E dispositivo de comunicação padrão. Isso. Só é se você depois que fizer todos os passos. Ver que deu erro. Se não tiver dado erro. Você não tem que fazer isso. Tá bom? Era só isso que eu queria falar. Meu MSN. Se der algum problema. Por favor me chama. Pode me chamar. É isso daqui. Até a próxima videoaula. Obrigado por assistir. Até mais.